Feliz ao vivo! Aliás, nós não temos concorrentes, a gente não vê a coisa assim, a gente não disputa mercado, não é isso? A gente não disputa audiência. Mas a Feliz FM tem apenas três anos de existência e no segmento dela, no gospel, é líder isolada, líder absoluta. Em questão de fidelidade, é a número um de São Paulo, né? E agora nós estamos migrando para 92.9. Aliás, eu queria falar com você que está ligando a rádio agora e não está sabendo, você que ligou na 92.5, mude já para 92.9, que é a nossa nova sintonia. Tem que migrar. Tem que migrar. Já muda para lá, deixa na 92.9, porque nós vamos parar de transmitir pela 92.5. E a 92.9 tem muito mais alcance, muito mais cobertura, muito mais potência e você vai ficar muito mais feliz. Aí não acaba perdendo a oportunidade, aí qual que era mesmo, 92.9, muda agora. É, se não mudar agora, Bianca, um dia o cara pode ligar o rádio e falar, ué, cadê minha rádio? É. Né? Então já vai mudando para 92.9 e vai divulgando isso para todo mundo. Mas olha só, eu estou com o Ibope aqui, o último que saiu, Bianca. Eu só vou falar as rádios que estão abaixo da gente. Não vou falar mais do que isso. Nós temos três anos. É um bebezinho ainda. Somos um bebezinho. Hoje é o Dia Internacional da Felicidade, estamos comemorando três anos com chave de ouro, né? Em grande estilo, com a 92.9. Então olha só, a Rádio Mix está abaixo da gente. Top FM, que era a Tupi, Nova Brasil FM, Rádio Disney, 89 FM é a Rádio Rock, Jovem Pan FM. Nós estamos falando aqui de rádios adultas, com 100 quilos de potência. E com tradição. Com rádio que tem 30, 40 anos, entendeu, Bianca? Rádios adultas, né? Você vê, Jovem Pan FM. Muito famosas também. Famosíssimas. CBN, Kiss FM, Gospel FM, Antena 1, Tropical, Bande News, Transamérica FM, Energia 97, Imprensa, Rádio Bandeirantes. Aí vem um monte aqui que... Abaixo da Feliz. Atenção, estamos falando de rádios com menos audiência que a Feliz FM, a rádio que você ama, a rádio que você ouve. E as pessoas não entendem como é que esses caras que chegaram do nada estão com essa super audiência e agora com a 92.9, que era a Rádio Estadão. Como é que eles conseguiriam isso? É tudo Deus, minha gente. É tudo Deus. Nós não temos uma inteligência humana para fazer as coisas. Nós oramos antes. Temos a inspiração do Espírito Santo. E eu digo para todo mundo, bem, que o criador de todas as coisas relacionadas à paz e vida foram sempre dadas pelo Espírito Santo. Ele dá as ideias, não é que a gente cria, que a gente é fora do comum, nada disso. A gente só repete aquilo que o Espírito Santo fala. E a programação da Feliz FM, ela é toda organizada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. É uma coisa impressionante e é por isso que hoje ela está com essa colocação no Ibope. São Paulo, a grande São Paulo tem 39 rádios e a Feliz está acima de todas elas. Uma coisa impressionante. Eu estou muito contente e Deus agora nos abençoou entregando a 92.9, que agora é Feliz FM. Você que está chegando agora na 92.9, deixa eu fazer um convite para você. Eu sei que você estava acostumado, acostumada com notícias, variedades, receitas e outras coisas. Deixa eu me dizer algo. Experimente nos ouvir. Só esta semana. Não mude, não. Não diga no seu coração assim, o que é isso daqui, uma rádio evangélica? Não, não mude, não mude. Dê uma chance para a gente. Você não me conhece, você não conhece a Bianca, você não conhece a nossa programação. Se você mudar, assim, tempestivamente, foi por preconceito. E essa Feliz FM aqui justamente combate toda forma de preconceito. Então, antes de você dizer, caramba, esses evangélicos, ah, que rádio aí, rádio gospel, cadê a minha outra rádio? A outra rádio está aí também. É só você procurar, você vai achar. Mas dê uma chance para a gente aqui, para ver se você vai gostar ou não. Fica ouvindo secretamente. Ouça o dia inteiro no carro. Ó, experimenta esses engarrafamentos aqui em São Paulo. Deixa na 92.9 e vai ouvindo. Ouça os louvores, as canções, as participações dos ouvintes, os testemunhos, as ilustrações, as mensagens de paz e vida. Vá ouvindo secretamente. Ninguém precisa saber que você está ouvindo a gente. E tire a sua própria conclusão. Se essa rádio é boa ou não. E eu tenho certeza que toda depressão, tristeza, angústia, medo, pânico, aflição, vai desaparecer. Você vai ter motivação para o seu dia a dia. Você vai se tornar uma pessoa muito mais feliz. Acredite em mim. Eu não te conheço, né? Não sei dos seus problemas. Mas Deus sabe e Deus vai usar esta emissora para falar com você. Para te dar direção, inspiração. Para te dar ideias, estratégias. Para ensinar a você a lidar com os desafios desta vida. Você vai se apaixonar pela gente. E você vai dizer, ah, feliz FM é minha rádio agora. É a rádio que eu amo. Dá essa chance para a gente. Não muda a distração, não. Você que é da 92.9, nunca tinha nos ouvido. Dá essa chance, vai. Com humildade. Olha, humildemente eu te peço. Fica com a gente uma semana só. Uma semana. Uma semana, sete dias. Eu tenho certeza que no final desses sete dias, a sua vida vai estar muito melhor. Aceita esse desafio? Topa? Quer experimentar? Então tá. Fica com a gente, tá? Fica com a gente. Eu sou o João Henrique Palharin. Seja bem-vindo. Eu estou ao vivo. Raramente eu venho ao vivo. A Bianca todo dia de manhã está aqui com o Feliz Ao Vivo. Aliás, a Bianca, ela interrompeu a licença maternidade dela. Ela tem direito de ficar seis meses cuidando só do meu netinho. Mas ela cortou pela metade a licença e veio aqui trabalhar. Isso mostra paixão e compromisso. Bianca, eu queria te agradecer. E eu estou muito feliz de estar de volta. Eu queria te agradecer, bem, sabe? Porque isso é amor que você tem pelo trabalho que faz. Eu agradeço mesmo você estar conosco aqui, tá? A sua volta também. Mais uma comemoração no Dia da Felicidade. Estou muito feliz também. E obrigado por ter me trazido aqui hoje. Ah, volta mais vezes, tá? Te espero amanhã, então. Amanhã não dá. Amanhã, amanhã, por favor. Amanhã eles vão ficar com você, com a Pathy, com o Anderson, com o Rafa Moretti, com toda a equipe aqui, trazendo o melhor para a nossa audiência. Um grande abraço para você. Obrigado por tudo, viu, gente? Um abraço grande, tá?